Não é só você que está nessa situação. Infelizmente, existem centenas de pessoas nessa situação. Eu, inclusive, já estive na sua situação alguns anos atrás. E você está perdido, perdida, e não sabe qual o melhor caminho para começar. Afinal, existe muita informação nesse mercado. Todo mundo te mostra a direção. E você não sabe qual o caminho que você deve seguir. Esse é um vírus que 99% dos empreendedores digitais pegam. Que eu chamo de paralisia por análise. Você fica paralisado analisando qual é o caminho que você deve seguir. E o meu conselho para você é escolha uma metodologia validada. Seja uma metodologia de lançamento ou de perpétuo. E siga a risca. Faça todos os dias pequenas ações. Porque se você fizer isso, você vai ter resultados. Agora, se você ficar analisando qual caminho você deve seguir. Você vai ficar aí, do mesmo jeito que você está. No sofá, vendo outras pessoas fazerem acontecer. Então, acorda para a vida. Bora fazer acontecer. Para de ficar paralisado, analisando tanta informação. E entre em campo, de uma vez por todas. E aí E aí E aí